Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, anjos e Deus acampados a sua dianteira, a sua retaguarda, a sua esquerda e a sua direita, vida na sua vida, paz na sua vida, unção de Deus na sua vida, que seja um transbordar da glória de Deus, limpando e contaminando todo o ambiente externo, talvez o ambiente esteja sepucral, triste, cinza, mas nós somos movidos é de dentro para fora, é de dentro, é do nosso interior, a vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus é de dentro para fora, é de dentro para fora que nós somos transformados, é de dentro para fora que a gente tem força para seguir em frente, é de dentro para fora que simplesmente os medos e os males não nos tocam mais, é de dentro para fora que nós cremos que o Espírito Santo nos toma em suas mãos e nos renova, nos empodera, nos abastece, como eu creio no poder de Deus, como eu creio na unção do Espírito, como eu creio num Cristo tão poderoso, tão maravilhoso, tão próximo de nós, que muda tudo, que muda tudo, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor e não há outro, Ele é o Senhor e não há outro, digno de glória, digno de adoração, digno de exaltação, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor, venha ao nosso encontro, amado, venha ao nosso encontro, amado, venha e tome o teu lugar na nossa vida, venha e tome o teu lugar na nossa alma, venha e tome o teu lugar dentro de cada um de nós, é o Senhor e se não fosse o Senhor nós não estaremos aqui, se não fosse o Senhor nós não viveríamos mais, se não fosse o Senhor tudo estaria perdido, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor que abate os nossos inimigos, É o Senhor que abate os nossos adversários É o Senhor que nos dá energia para seguir em frente E onde quer que você esteja Onde quer, na sua casa, no carro, no transporte público Já deitado, sei lá onde você estiver Liga o teu pensamento Porque o que ligarmos na terra é ligado no céu E eu creio nesta unidade Eu creio que o Espírito Santo nos toma em seus braços E abre os nossos olhos Abre as nossas mentes para viver o sobrenatural Para viver o espetacular Eu creio, eu creio no nome de Jesus Eu creio, venha ao nosso encontro Espírito Venha ao nosso encontro Espírito Venha movimentando o nosso coração, ó Espírito Venha quebrando todas as barreiras, ó Espírito Santo Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo E não há outro como Tu E não há ninguém que se compare a Ti Digno de glória, digno de exaltação Digno de louvor Bendito seja o nome de Jesus Onde quer que você esteja Vai dando glória ao nome de Jesus Onde quer que você esteja Vai reconhecendo a sua grandeza O seu senhorio É mais uma semana que nós levantamos de cabeça erguida Mais uma semana que vamos viver de cabeça erguida Porque Benézer, até aqui o Senhor nos sustentou Tentaram de tudo para nos parar Mas não foi necessário e suficiente Porque o Senhor tem nos sustentado O Senhor tem nos colocado em pé A glória do Pai tem sido a nossa força A glória do Pai tem sido o nosso combustível E eu creio no nome de Jesus Que o embaraço, que o demônio Que as cadeias e os grilhões Nesse momento vão ser quebrados Oh quebradas Quebrados pelo nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus, eu creio Bem-vindo a mais um clamor da madrugada Bem-vindo a esse tempo incrível Eu amo estar aqui com você Clamando o nome de Jesus Buscando sua glória, seu poder Sendo renovado Já vai deixando o like Se inscreva no canal Pega esse link Manda para uma pessoa com uma dedicatória Dizendo olha você é importante para mim Assista o clamor Olha eu penso em você agora Que Deus te abençoe Manda para ela o link do clamor Um beijo para as crianças Pastor Diego ama muito vocês Mas principalmente estou feliz Porque o papai do céu Está ouvindo cada um de vocês Clamar a ele Com tanta devoção Junto com o papai Junto com a mamãe Onde você está aí Tá bom Beijo Crianças queridas Que encontram aqui na Lírio Sempre falam Pastor estou lá no clamor Estou lá no clamor Que alegria Tá bom Já já nós vamos ler um texto E eu quero que você escreva Para mim aqui no chat O teu pedido de oração Sempre pelas lentes da fé As lentes da convicção De um Deus que não falha Não muda Não mente E sempre está presente Na nossa vida Ok Já vamos orar em instantes Pelo seu pedido de oração Inclusive vou ler alguns pedidos já já Mas vai interagindo aí Enquanto eu leio um texto Presta atenção O provérbios número 10 Diz assim O filho sábio Dá alegria ao pai O filho tolo Dá tristeza à mãe Eu quero falar sobre tolice e sabedoria Duas bases sólidas Que definem que definem o futuro A gente está acostumado a olhar para aquilo que é visível E medir as coisas pelo visível Mas tanto a tolice como a sabedoria Primeiro elas crescem para baixo São como raízes Quando você constrói uma vida Sobre a tolice Você passa por muitas dificuldades Porque a tolice Ela vai tornando tudo muito sensível Tudo se rompe facilmente Relacionamentos Ideias Empresas Tudo é muito suscetível ao ataque Porque a tolice Ela grita muito Mas ela não aguenta nada O tolo ele é barulhento Mas ele é fraco O sábio não O sábio ele é silencioso O sábio ele talvez não Tem todo o glamour E as cores E o barulho Do tolo Mas o sábio ele é forte Ele não promete Ele entrega Enquanto o tolo promete Faz propaganda Que é Que não é O sábio trabalha na humildade E na humildade Ele simplesmente aguenta o tranco da vida Ele aguenta as pancadas Ele está lá Porque a sabedoria é raiz forte Não é sobre velocidade É sobre constância É sobre força Não é sobre propaganda enganosa É sobre Observe e você vai ver Do que a gente é feito De um lado A tolice precisa de propaganda Do outro lado A sabedoria Vive dos frutos E a Bíblia diz Que o filho sábio Alegra o pai E o tolo Dá vergonha a mãe O tristeza a mãe Aqui é um trocadilho De pai e mãe Mas a verdade é que Ver um filho sábio Alegra o pai E a minha Bíblia diz Que a alegria do Senhor É a nossa força A sabedoria nos torna fortes Porque um filho sábio Alegra o pai E quando o pai está feliz A Bíblia diz Que a resposta de Deus Quando está feliz Para nós É força É força Força no meu relacionamento Força na minha vida pessoal Força na minha saúde Força no meu ministério Força no meu convívio Força É uma força Que vem E transforma tudo Que faz tudo fazer sentido É a força do Espírito É a força que vem de Deus Então hoje nós temos Que arrancar as raízes da tolice Nós temos que arrancar As raízes das decisões tolas As raízes dos amigos tolos Das conversas tolas Das ideias tolas Tudo que for tolo Nós vamos arrancar da nossa vida Nós não queremos isso Na nossa história Nós não queremos isso Na nossa trajetória Nós queremos a sabedoria A sabedoria que ganha o nosso coração A sabedoria que alegra o coração Do nosso Pai A sabedoria que nos coloca em pé Pujantes Crendo que o Senhor O Senhor é poderoso Para fazer infinitamente mais O que pedimos e pensamos Pelo poder que em nós opera O Senhor O Senhor é fiel O Senhor é poderoso O Senhor é maravilhoso O Senhor é incrível O Senhor E não há outro como o Senhor É o Senhor É o Senhor que faz É o Senhor que sara É o Senhor que perdoa É o Senhor que restaura É o Senhor que liberta É o Senhor É Ele E não há outro como Ele E não há quem se compare a Ele Ele é o que é Ele é o Todo-Poderoso Ele é incrível Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Eu quero de verdade Que você Ligue o teu pensamento No trono da graça Ligue o teu pensamento Para viver o espetacular Nós vamos orar por isso Porque em nome de Jesus Nós seremos filhos sábios Filhos sábios Eu quero ler alguns pedidos aqui A Deuselita de Souza Peço oração Para Deus abençoar meu casamento A Kersiane Campos Oração por sabedoria E por minha família A Mais Amunis Peço oração Pela minha vida espiritual E uma porta de emprego A Marilda Silva Peço pela libertação Do vício Em jogos Do meu esposo E a Débora Miranda Peço oração Pelo Denisson Que está internado Nós vamos orar Clamar a Deus Pedindo a Ele Sua graça Seu amor E sua fidelidade Que o Espírito Santo Venha não só sobre esses pedidos aqui Mas por todos os outros Pai Em teu nome Nós agradecemos Pela tua palavra Como diz Provérbios 10 O filho sábio Dá alegria ao pai Mas o tolo não O tolo dá vergonha O tolo O tolo não é bom E nós não queremos Ter raízes tolas Não queremos ter decisões tolas Não queremos andar na tolice Não queremos falar como um tolo Pensar como um tolo Decidir como um tolo Não Nós queremos te dar alegria Meu pai Nós queremos alegrar O teu coração Nós queremos que o Senhor Olhe para nós E veja em nós Um compromisso de alegria Um compromisso de paz Um compromisso de convicções Um compromisso De um coração Com júbilo Com força Com fé Um compromisso De um coração Pautado na tua presença É a tua presença É a tua presença Que faz tudo ter sentido É a tua presença E na tua presença Nós encontramos vida Na tua presença Nós encontramos alegria É na tua presença Que nós encontramos salvação É o Senhor É o Senhor Que movimenta corações É o Senhor Que faz a vida Fazer sentido É o Senhor Que faz a alma De um homem simplesmente ser banhada na tua glória e eu sei que o Senhor é fiel e eu sei que o Senhor é poderoso e eu sei que o Senhor é único e na tua presença meu Pai, na tua presença nós encontramos força para seguir em frente mas não há força se não houver sabedoria, não há força se não houver sabedoria, não há força se não houver sabedoria nós precisamos da força, nós precisamos da sabedoria, venha ao nosso encontro, muda o nosso coração muda a nossa alma, quebranta-nos para viver sobrenaturais, quebranta-nos para viver milagres, quebranta-nos Pai em nome de Jesus, onde o som da minha voz chegar agora, dê força e coragem para os teus filhos arrancarem as ervas da ninha da tolice, aquilo que foi plantado no coração deles, que os torna tolos ainda, que me torna tolo, nós repreendemos agora e clamamos por sabedoria, venha Espírito Santo, molda os nossos pensamentos, molda os nossos pensamentos molda os nossos pensamentos agora, se você puder colocar a mão na sua cabeça, coloque que o Espírito Santo agora traga uma metanoia, que o Espírito Santo agora traga uma metanoia uma metanoia, uma metanoia, uma metanoia de poder, uma metanoia de unção, uma metanoia de glória uma metanoia de poder, uma metanoia onde glória a Deus o Espírito Santo vem, o Espírito Santo transforma, o Espírito Santo abate o inimigo, o Espírito Santo nos coloca em pé e eu creio, eu creio no Espírito Santo de Deus, eu creio no Espírito Santo de Deus, eu creio na glória de Deus eu creio que o Espírito Santo, ele realmente movimenta os nossos corações, eu creio que o Espírito Santo movimenta a nossa alma e eu sei, eu sei, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei, eu sei eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais o que pedimos e pensamos pelo poder que opera no Senhor eu sei, eu sei a glória de Deus, a glória de Deus, a glória do Pai, a glória de Deus eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor é maravilhoso, eu sei, eu sei que a glória do Pai é a nossa alegria, é a nossa força, eu sei que o Senhor Jesus é a nossa esperança e eu peço meu Deus, venha ao nosso encontro, venha ao nosso encontro, venha ao nosso encontro, nos ajude, nos ajude a viver o sobrenatural, nos ajude a viver o espetacular, ó Deus, venha ao nosso encontro, tira de nós todo o pensamento tortuoso, nós pedimos a Tua glória, o Teu amor e a Tua fidelidade Pai, Senhor eu quero apresentar cada pedido de oração feito aqui no chat, cada guerra colocada aqui, aos nossos olhos são desafios, mas eu não me canso de dizer, não tem a ver comigo, tem a ver contigo, não tem a ver com a minha opinião, não tem a ver com a minha força, não tem a ver com a minha capacidade, tem a ver com a Tua glória e na Tua glória, no Teu poder, nós oramos agora, quebra cadeias, quebra grilhões, desfaz os embaraços das trevas, toda obra maligna, que veio para tentar trazer desespero, tremor, temor, você não vai permanecer, você não vai prevalecer, você não vai triunfar, você não vai, porque maior é aquele em quem cremos, maior é aquele em quem confiamos, maior é aquele em quem depositamos a nossa esperança e a nossa confiança, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Rei dos Reis, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Emmanuel, digno de glória, digno de adoração, Rei das Paz, Rei da Paz, Rei da Paz, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, poderoso é o Senhor, maravilhoso é o Senhor, eu te adoro Pai querido, eu te bendigo Pai querido, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, vai levando conforto, vai levando ousadia a essas pessoas, que elas acreditem no que elas estão fazendo aqui, que elas confiem no que elas estão fazendo aqui, nós não vamos duvidar do clamor, nós não vamos dizer que o clamor é fraco, nós não vamos dizer que o clamor é vazio, nós não vamos dizer que o clamor não serve, não, o clamor serve, o clamor é poderoso, o clamor é incrível, o clamor muda histórias, o clamor quebranta corações, o clamor, o clamor, o clamor, é no clamor que nós acreditamos, é clamando, é clamando, é clamando, é o clamando, é o nome de Jesus que nós clamamos, é o nome de Jesus que nós clamamos, é o nome de Jesus, eu te abençoo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, amém, amém e graças a Deus. Beijo para você, Deus te abençoe, até o próximo clamor da madrugada. Uau, que clamor poderoso, ó, meu coração pegando fogo aqui, e eu espero que o seu também. Quero agradecer a todos que têm feito do clamor da madrugada o seu momento de conexão com Deus, as crianças que a cada dia que passa estão mais presentes aqui no clamor. Obrigado por todas as contribuições feitas aqui no canal, graças ao seu esforço, a gente continua trabalhando para levar mais conteúdo a você. Ó, além do clamor, de segunda a sexta-feira nós temos Penseória às nove da manhã, e de segunda a quarta e sexta, às oito horas, sermões inéditos aqui no canal. Se conecte mais comigo e vamos crescer em direção à presença de Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém.